Ei, Kel! Me enganar se logo eu puxei o paredão! Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, com carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não colou, pra escola que ela veio Eu fui pro pessoal, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E aí, Kéo! Chega mais que o forró aqui pra pôr, hein? E hoje é estilo meio de roça! Vem, vem! E dança, que dança, que dança! Eu tô juntando na estalha, que hoje tem forró na roça E quando eu chego, você sabe como é Dança com a morena, dança com a lourinha Dança com a pretinha, só precisa ser mulher Forró pegada, batendo coxa com coxa Suor pingando e nós gruvando no salão Mas pra namorar, quero uma safadinha Não precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão O rabetão, o rabetão, o rabetão Só tem que ter o rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter o rabetão O rabetão, o rabetão Só tem que ter o rabetão O rabetão, o rabetão Só tem que ter o rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter o rabetão O meu parceiro, o Alex Safadão A gente gosta de gatinha que tem o rabetão, né? Sucesso, meu irmão! Eu tô junto na estalha que hoje tem forró na roça E quando eu chego você sabe como é Dança com a morena, dança com a lourinha Dança com a pretinha, só precisa ser mulher Forró pegada, batendo coxa com coxa Suor pingando e nós gruvando no salão Mas pra namorar, quero uma sapatinha Não precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão O rabetão, o rabetão Só tem que ter o rabetão Só tem que ter o rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter o rabetão O rabetão, o rabetão Só tem que ter o rabetão Só tem que ter o rabetão Não precisa ser gatinha, tem que ter o rabetão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão Você brigou comigo, esse é seu castigo O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão Tão, ele tem que ter o Rabitão O Rabitão Tão, ele tem que ter 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 o Rabitão Tão 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 E não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais para te amar E não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais E essa é homenagem pro meu grande amigo Léo Bandeira E toda a família Bandeira Alô Mourdes, Claros, Vidas Gerais Tô chegando, hein? Carro pancadão, ei, carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão, ei, carro pancadão, ei, carro pancadão Carro pancadão, mas eu botei quatro rodão Suspensão A, índio, fumei, teto solar Power, DVD, GPS pra radar Botei banco de couro e uma turbina pra voar A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada gosta A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada gosta E lê, 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 lê É que tem meu carro pras gatinhas enlouquecer E lê, 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 lê É que tem meu carro pras gatinhas enlouquecer E lê, 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 lê É que tem meu carro pras gatinhas enlouquecer Lê, 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 é que tem meu carro pra cá te enlouquecer Carro pancadão, ê, carro pancadão, ê, carro pancadão, ê, carro pancadão, ê, carro pancadão E toca o gringo, meu irmão Ei, Guel, que sente o som do paredão Mas eu botei quatro rodão, suspensão A, índio fumê, teto solar, power, DVD, GPS pra radar Botei topo de couro e uma turbina pra voar A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada gosta A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada gosta Lê, 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 l Carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão E tô cogindo meu irmão Vem cá gatinha, vem cá gatinha, tem a dança de lêngue e tem da guitarrinha Vem cá gatinha, vem nessa parra, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Quem chora da guitarra, você tem que chora da guitarrinha Tem bateria, tem percussão, tem contrabaixo, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Tem bateria, tem percussão, tem meu teclado, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Balance, balance, balance Tem bateria, tem percussão, tem contrabaixo, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Tem bateria, tem percussão, tem meu teclado, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Tem bateria, tem percussão, tem contrabaixo, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra Tem bateria, tem percussão, tem meu teclado, tem guitarra e violão Tem minha sofona, tem swingada, eu quero ouvir o dêngue e lêngue da guitarra O dêngue e lêngue da guitarra Um alô não faz mal, eu tô cansado de ouvir caixa postal Ei, Guel, atende o telefone e vem Me diz porquê, quando eu te ligo você não quer atender Telefone, toque, você não quer nem saber o que foi que eu fiz Não tem porquê, fica ligando pro que os outros vão dizer Nosso amor é lindo e não tem o que morrer Eu te amo demais Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor É só uma ligação, atende logo, por favor Atende aí amor, pelo menos pra saber como eu estou O alô não faz mal, tô cansado de ouvir caixa postal Atende aí amor, pelo menos pra saber como eu estou O alô não faz mal, eu tô cansado de ouvir caixa postal E é pra você se apaixonar Mais uma nossa, Somix Produções Gravações Originais Zilar do CPE Falando a boca da concorrência Ui, 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 roda mamãe Me diz porquê, quando eu te ligo você não quer atender Telefone, toque, você não quer nem saber O que foi que eu fiz Não tem porquê, fica ligando pro que os outros vão dizer Nosso amor é lindo e não tem o que morrer Eu te amo demais Eu sei que tão querendo destruir o nosso amor É só uma ligação, atende logo, por favor Atende aí amor, pelo menos pra saber como eu estou Não, 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 faz mal Tô cansado de ouvir caixa postal Atende aí amor, pelo menos pra saber como eu estou Não, 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 faz mal Tô cansado de ouvir caixa postal Atende aí amor, pelo menos pra saber como eu estou Não, 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 faz mal Tô cansado de ouvir gacha postal Atende aí, amor Pelo menos pra saber como eu estou O alô não faz mal Eu tô cansado de ouvir gacha postal Oh, o trigo chegou! Eita! E vem dança porró, vem dança porró E agora é nóis, balança, balança, balança E quando eu soco o pancadão Piriguete sai do chão Sobe e desce sem parar Mexendo a bundinha pra lá e pra cá Quando eu mostro o meu cartão A calcinha vai no chão Sobe e desce sem parar Mexendo a bundinha pra lá e pra cá Chega aqui gatinha, olha aqui do meu ladinho Rebolando, se estregando, descendo devagarinho Chega safadinha, mexe, mexe devagar Com o som do gringo que o bicho vai pegar Chega aqui gatinha, olha aqui do meu ladinho Rebolando, se estregando, descendo devagarinho Chega safadinha, mexe, mexe e para Com o som do gringo que o bicho vai pegar Quando eu solto o pancadão Piriguete, sai do chão Sobe e desce sem parar Mexendo a bundinha pra lá e pra cá Quando eu mostro o meu cartão Piriguete, sai do chão Sobe e desce sem parar Mexe o rabetão pra lá e pra cá Chega aqui gatinha, olha aqui do meu ladinho Rebolando, se estregando, descendo devagarinho Chega safadinha, mexe nesta devagar Com o som do gringo que o bicho vai pegar Chega aqui gatinha, olha aqui do meu ladinho Rebolando, se estregando, descendo devagarinho Chega safadinha, mexe, mexe e para Com o som do gringo que o bicho vai pegar Quando eu solto o pancadão Piriguete, sai do chão Sobe e desce sem parar Mexendo a bundinha pra lá e pra cá Quando eu mostro o meu cartão Piriguete, sai do chão Sobe e desce sem parar Mexe o rabetão pra lá e pra cá Oh, o gringo chegou E dança, que dança, que dança Gelato e bebê, qualidade e bonita Sente o pancadão, sente o pancadão Aonde eu chego A mulher ali encosta Eu ligo o som do porta-malas e a galera gosta Tô batalado, tô estourado Eu sou estilo, estilo desmatelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo desmatelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, estilo namorador E sente o pancadão Sente o pancadão Balança, balança, balança Aonde eu chego A mulher ali encosta Eu ligo o som do porta-malas e a galera gosta Tô batalado, tô estourado Eu sou estilo, estilo desmatelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo desmatelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, tô doido pra fazer amor Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, tô doido pra fazer amor E eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, tô doido pra fazer amor Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou o estilo, tô doido pra fazer amor Ô, o Chico chegou! Mas a danada tá tão quietinha, não vai mais pra festa sozinha Mas a danada se aquietou, seu coração alguém entregou Mas a danada tá tão quietinha, não vai mais pra festa sozinha Mas a danada se aquietou, seu coração alguém entregou Quem conhece essa menina, se surpreende quando vê Hoje ela tá na linha, mas foi pagodeira Na moradeira, forzeira e cachaceira Piri, 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 ex-guete Ex-guete, ex-guete E todo mundo dança, todo mundo dança Mas a danada tá tão quietinha, não vai mais pra festa sozinha Mas a danada se aquietou, seu coração alguém entregou Quem conhece essa menina, se surpreende quando vê Hoje ela tá na linha, mas foi pagodeira Na moradeira, forzeira e cachaceira Piri, 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 ex-guete Piri, 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 ex-guete Dá tão soltinha, mas não vejo a hora de soltar a piriguete É isso que eu tenho